Direitos dos animais, muita gente acha que só se trata de outros animais. E mais, tem gente que acha que se resume só a cachorro e gato. Não é isso. Direitos dos animais, eu tive uma entrevista para a TV Supreme, que está até aqui acompanhando também, semana passada, e ela me questionou, a apresentadora lá me questionou sobre direitos dos animais. E eu falei algo lá, que eu gostaria de repetir aqui. E que direitos dos animais é hoje o conceito mais completo relacionado à justiça social. Porque abrange não somente o direito dos outros animais, mas também o direito dos animais humanos, ou seja, os direitos humanos, e a defesa do meio ambiente, onde todos nós animais estamos inseridos, ou seja, o direito ambiental. Então direitos dos animais, para deixar bem claro, não é só o direito de cachorro e gato, que é o direito de todos os outros animais, bem como os direitos humanos e o direito ambiental. Então é só quando a gente entender isso, que a gente vai se importar. Por isso eu deixo aqui o convite para que vocês participem dessa conversa. Eu vou apresentar o que é o movimento dos direitos dos animais, e depois a gente vai debater um pouquinho sobre isso, para vocês fazerem quaisquer perguntas que vocês queiram fazer, e a gente aqui em rede entender junto esse conceito. Para começar, para me apresentar, que eu nem me apresentei ainda, meu nome é Bruno, eu trabalho na fala que é a Frente de Ações pela Libertação Animal, e a gente atua em quatro áreas. A primeira delas é a intervenção educativa. A gente viaja o Brasil inteiro fazendo palestras sobre direitos dos animais. e não é só em universidades. A gente vai em universidades de norte a sul do país, a gente esteve no Acre, a gente esteve em Santa Catarina, na Universidade Federal, na Universidade Estadual, mas essa semana, por exemplo, segunda-feira a gente esteve no Conselho Penitenciário da Papuda. A gente passou o dia inteiro lá conversando com eles. Foram centenas de pessoas que ouviram a nossa conversa. E a gente não tem a menor discriminação em relação ao público. A gente acha que qualquer pessoa está apta a entender a mensagem que a gente quer passar. E é só quando a gente entender, e eu refiro, é só quando a gente entender que a gente realmente vai se importar com esse tema. Em relação ao debate filosófico, a gente cria grupos de estudos para se aprofundar no tema. Já é um passo posterior à intervenção educativa. Desenvolvimento legal, em parte, é isso que a gente está fazendo. Uma aproximação com a rede, no caso, para que, programaticamente, a gente possa, dentro do cenário político brasileiro, desenvolver uma legislação favorável aos direitos animais. No Congresso Nacional, a gente atua em parceria com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Animais. É uma frente que tem o apoio de mais de 200 parlamentares no Congresso Nacional. A Tanira, que está ali, ela atua lá diariamente. Amiga nossa, do nosso movimento, ela está lá todos os dias no Congresso Nacional. E a gente trabalha em parceria com a Frente Parlamentar. Seja assessorando, seja fiscalizando. E no decorrer da conversa aqui, eu vou falar quais os projetos de lei onde a gente tem mais atuado e de que forma a gente atua. E a gente faz também a ação direta. É uma ação direta, não violenta. Mas é aquele tipo de manifestação que, quando tem que ir para a rua, quando tem que ir para a frente de algum lugar, a gente vai. Mês passado, a gente fez isso. Final do mês passado, faz umas três semanas, a gente foi lá na Esplanada dos Ministérios, que foi uma manifestação anti-bibissecção, contra os testes em animais. E isso ocorreu de forma simultânea em várias cidades do Brasil, no mesmo dia, no mesmo horário. E é uma forma de a gente tentar se organizar para chamar mais a atenção da sociedade. Já tem projetos de lei relacionados a isso também. Então são quatro áreas do movimento da libertação animal onde a gente atua e onde a gente tem muito êxito. E para quem tiver interesse, a gente tem uma página no Facebook, onde a gente divulga as nossas ações. A página é facebook.com.br Fala Brasília. Estão todos convidados a acessar. E para começar, eu falei aqui que direitos animais abrange também o direito ambiental. Tem um vídeo aqui muito bom. Ele foi feito por esse ator, o Eduardo Pires, e por essa apresentadora, a Ellen Jabu. E tem um pouco de animação, de desenho animado nele. É um documentário muito bonito, vale a pena ver. Vou passar aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena ver. E ele fala de algo que nós, do movimento de direitos animais, estamos batendo nessa tecla. Ele fala de uma crítica pesada à pecuária de uma forma geral. E ele vai falar aqui de uma forma bem lúdica em relação a isso. Porque a pecuária, e a nossa reivindicação, e a gente já deixa aqui, reforça mais uma vez a nossa reivindicação. A gente quer que a rede de sustentabilidade inclua a pecuária na sua lista de boicotes de recursos para campanhas. Porque quem doa recursos para campanha, no futuro vai querer algo em troca. E dever favor à pecuária é algo que a gente acha inadmissível, e vocês vão entender aqui por quê. Não só em relação aos outros animais, porque é uma questão gravíssima, ética, relacionada a toda a dor e sofrimento que a pecuária causa aos outros animais. Mas em relação ao meio ambiente, vocês vão ver aqui quem que é a principal causa do desmatamento na Amazônia, entre outras coisas. Vocês vão ver que é a pecuária. Vocês vão ver que, segundo o Ministério Público do Trabalho, a instituição que mais emprega trabalhadores em condições análogas ao de escravo é a pecuária. Então, a verdade está toda aqui. Essa é a nossa reivindicação número um. Depois que a gente apresentar isso aqui, a gente vai debater mais sobre isso, para a gente entender melhor essa questão. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse vídeo, para entender por quê. Porque, na nossa opinião, a pecuária é extremamente maléfica, não só para os outros animais, mas para o meio ambiente onde a gente está inserido, e para os próprios direitos humanos que a gente também defende. Espero que vocês gostem do vídeo.